Classe A Oferecimento Henri Mataraço Como é bom poder contar com quem entende de decoração Amanhã no Bom Dia Brasil você vai ver uma entrevista com o ministro da Habitação e Bem-Estar Social, Prisco Viana Ele vai falar dos programas de financiamento da casa própria para 89 O Bom Dia Brasil começa às 7 da manhã Até lá 89, a Globo, pega pra valer Em março, o mestre do humor está de volta Chico Anísio Show É, eles estão de férias Mas eu não, eu fico por aqui trabalhando para que em 89 o Chico Anísio Show volte com muitas novidades Eu soube até que vão aparecer alunos novos pro professor Raimundo E eu espero até que o salário... Chico Anísio Show em março A minha emoção é ver o Samba de São Paulo explodindo aqui, na tela da Globo Beleza e charme é comigo, mas Carnaval é com a Globo O Carnaval do Rosas vai ter muitas fantasias de sonhos com a TV Globo Samba é comigo mesmo, mas Carnaval é com a Globo A Globo é, é Samba no pé, no pé Quem sabe estar, vai dizer como é que é Descentro na Globo Retrospectiva 88 As imagens mais marcantes do ano A proclamação da nova Constituição Brasileira Reagan e Gorbachev, o caminho da paz Enchentes, o rio transborda em lágrimas Argentina, a revolta militar Enfio, chacrinha O Brasil perde um pouco da alegria Glasnost, a moderna revolução soviética Eleições 88 O Brasil escolhe seus prefeitos e vereadores Retrospectiva 88 Globo Repórter Especial, nesta sexta, depois de Vale Tudo Oferecimento Sepacol, seu programa diário de higiene da boca Consórcio Nacional Fiat, um investimento simples e seguro Nato Nobilis, blended com malte 100% escocês Onyx Jeans, Onyx Jeans, a emoção presente em você E Redes Zacarias, tem todos os pneus, sem papo furado Globo de Ouro Especial, com os melhores do ano Casuza Fafá de Belém Lulu Santos Joana Fagner Rosana Simone Fábio Júnior Globo de Ouro Especial, neste sábado, depois de Vale Tudo Oferecimento, que bom, é gostoso e faz bem E consórcio Primo Rossi, o nome garante 89, a Globo, pega pra valer Em janeiro, o homem da máfia Um falso gangster Se você matar, eu mato você Um policial solitário, desvendando os segredos do crime organizado Que tal 18 meses no inferno do presídio, hã? O homem Uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos Toda segunda Em janeiro Uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos Os Estados Unidos Obrigado.